Teve um capotamento no centro de Londrina que movimentou o corpo de bombeiros e uma pessoa ficou ferida. A colisão seguida de capotamento foi no cruzamento da rua Mato Grosso com a Alagoas, no centro. O trânsito ficou congestionado e os agentes da CMTU chegaram rapidamente para sinalizar e orientar os motoristas. Segundo testemunhas, o Fiat Uno é que invadiu a preferencial e acabou batendo contra o gol que vinha pela Mato Grosso. Em seguida, o carro capotou e o motorista ficou preso. Os populares ajudaram ele a sair do veículo cortando o cinto de segurança. O problema era do carro querer pegar fogo, alguma coisa assim, nós temos que tirar o mais rápido possível. E também para preservar a integridade dele, porque tiramos ele com cautela, com jeito, por causa da coluna, para ver se não tinha machucado nada. Apesar do susto e um pouco confuso após o acidente, o motorista de 69 anos, que conduzia o Uno, estava bem. Eu vinha de cá, quando eu vi, foi uma batida. Um susto muito grande. É um susto, lógico. O senhor se machucou? Não. Tive aqui pequenos arranhão, foi no vidro a hora que eu saí do carro. Foi só isso também, mais nada. Já a passageira do Gol, Rosineia Pereira, de 44 anos, foi atendida pelo corpo de bombeiros, ainda dentro do carro. Não é sabido quais eram as fraturas, quais eram as lesões dela. É interessante primeiro estabilizar, imobilizar e depois verificar, fazer uma remoção com maior qualidade, vamos dizer assim, do que simplesmente tirar ela do veículo, principalmente que o impacto foi do lado dela. O impacto foi bastante forte, inclusive um dos carros acabou capotando. Exatamente. Foi um impacto, a cena é até impressionante, sim. Foi um impacto, acabou capotando o veículo, o Mille, enquanto o Gol acabou tendo uma pancada forte na lateral dele. A mulher foi encaminhada ao hospital da Zona Norte com suspeita de fratura de costela. Se machucou ali, nada de grave, mas se machucou, né? E dando os materiais de grande monta dos dois veículos.